Fala galerinha maravilhosa do meu canal, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Operera Trader. Pessoal, hoje eu quero dar uma dica para vocês fantástica, 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 fantástica. Principalmente para as pessoas que não têm tempo e para as pessoas que não sabem nada, 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 nada de day trade. Para quem é de day trade, até é um swing trade, rola nessa situação que você consegue até operar alavancado. Estou falando aqui de Forex, pessoal. Vou dar aqui uma dica bacana de Forex para quem quer praticamente um, entre aspas, um mentor dando todas as entradas e as saídas para vocês. Como se você tivesse um corretor junto com você, dando o seu stop gain, o seu stop loss em todos os ativos, em todas as operações. É muito interessante, muito, muito bacana essa forma de operar. Aí cabe a cada um de vocês testar se realmente vai valer a pena ou não, né? Bom, já já vamos falar sobre isso aí. Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha que bonito que está o nosso gráfico no indicador aqui, que eu passei para todo mundo gratuitamente por 30 dias. Eu acho que tem o tempo ainda. O pessoal está usando ainda, tá? Passei para todo mundo lá que vai utilizar durante 30 dias, que é o nosso indicador raio, tá? Hoje, pessoal, não tem nem o que falar. Olha isso aqui, pessoal. Se entrou aqui, deu um pequeno gainzinho aqui, 100 pontinhos. Aqui não, né? Aqui foi um stopzinho. Mas, enfim, olha isso aqui. Aqui chegou a pagar 980, se saiu no rompimento, simplesmente o rompimento aqui do Renko, deu 750 pontos, tá? E assim sucessivamente. Aqui, obviamente, não iria entrar, né, pessoal? Com uma alta dessa aqui, você entrar logo de cara aqui, é complicado, né? Depois, só gain, gain, muitos gains maravilhosos. Olha isso aqui, mais 748 pontos até o topinho lá. Obviamente, se você saiu aqui primeiro, depois entrou novamente, você pegou quebrado, mas consegue também, tá? E depois aqui, sim, ó. Desceu, voltou, testou lá e desceu. Dá para pegar mais uma entradinha aqui e mais uma entradinha aqui. Enfim, quem operou aí o indicador raio, que eu deixei para todo mundo testar aí de forma gratuita no nosso canal, foi maravilhosamente bem. Deixa eu pegar também aqui o meu indicador principal. Olha isso, que coisa... Eu não tinha visto hoje, pessoal. Cheguei aqui em casa agora, 7 horas da noite, estou gravando esse vídeo para vocês, tá? Eu vou trabalhar um pouquinho no Forex hoje, mais tarde, né? Agora está meio parado lá. Mais tarde, quero ver se eu consigo trabalhar alguma coisa no Forex. Pessoal, olha que coisa mais linda que está isso aqui, ó. Nem os vermelhinhos aqui, ó. Aqui acendeu. Olha só gain, pessoal. Só gain, 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 maravilhosamente. Aqui um gain pequenininho. Mais gain, mais gain, mais gains. Só gains aqui. De novo, gain, gain e gain. Pessoal, enfim, os indicadores estão aí. Esse indicador aqui é para quem tem um curso, tá? O pereiratrader.com.br. E o raio lá, eu disponibilizei para todo mundo durante 30 dias, pelo menos. Beleza? Deixa eu voltar no raio, no raio. O que eu quero falar para vocês é disso aqui, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui, tá? Essa plataforma aqui, vamos lá. Essa plataforma aqui é a plataforma Ctrader. Não sei se está dando para ver e não está dando para ver. Enfim, é a plataforma chamada Ctrader da corretora IC Markets, tá? Qualquer um pode utilizar, qualquer um pode utilizar aí essa plataforma e essa corretora. É uma corretora que ela não cobra nada. Tem aí opções aí de vários tipos de ativos, na verdade, que você pode operar. Uma grande variedade de ativos aí, de Forex, criptomoedas e tudo mais. Começou o negócio, vou aumentar aqui, ó. Tá? Forex, criptomoedas, enfim, pessoal, commodities e um monte de coisa que você pode operar com eles, tá? Não estou ganhando um centavo para divulgar essa corretora. Não estou ganhando um centavo para falar sobre a plataforma deles e nada. A plataforma é gratuita, quem quiser entrar lá, acessar, maravilha, pode usar. Eu gosto muito dessa corretora, já faz um tempinho que eu tenho essa plataforma e essa corretora, tá? Quem quiser utilizar, fique aí por sua conta e risco. IC Markets é o nome da plataforma e Ctrader é o nome da corretora... Opa! IC Markets é o nome da corretora e Ctrader é o nome da plataforma, tá? Essa plataforma é muito boa. Quer ver outra tela dela aqui, pessoal? Só para vocês darem uma olhadinha. Ela é interessante, tem todas as informações aqui. Tem robô, tá? Tem uma loja de aplicativos de robô lá que tem um monte de robô gratuito que você pode testar. Eu estou gostando bastante. Aí você consegue escolher aí os seus ativos que você quer operar, os seus pares de moedas, na verdade, né? Ó, Bitcoin, Euro, enfim, você coloca aqui o que você quer, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ien. Opa! É isso aí mesmo, né? Cadê? Ó, Xau. Dólar JPY, que é o dia japonês, né? Dólar australiano. Enfim, ó. Canadense. E assim vai, e assim vai, tá, pessoal? Ó, o pessoal mais usa mesmo é o EURUSD, tá, pessoal? É o EURUSD aqui, tá? É, vamos lá. Deixa eu pegar aquela outra, aquela outra, aqui, ó. Pegar essa outra aba aqui que tem, tem, fica mais ângulo, dá para ver melhor, tá? Enfim, pessoal, aqui tem todos os indicadores que vocês precisarem também. Botão direito do mouse, indicadores. É só você clicar em pesquisar aqui, começa a digitar uma palavra qualquer, ó, média, só que tá em inglês, né? Mas você pode, ele traduz tudo para português, tá? Então você pode procurar tanto como em inglês, como em português. Em português ele vai dar um pouquinho de mais trabalho para procurar aqui, tá? O ideal é colocar em inglês. Mas tem muito material gratuito, muito material explicativo ensinando você a trabalhar com isso aí, tá? Mas a média móvel em inglês é moving overage. Moving overage. Uma coisa, eu sou péssimo em inglês, pessoal. Viajei o mundo inteiro, mas eu sou péssimo em inglês, tá? Bom, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Independente de tudo isso aí, de indicadores e tudo, só para vocês saberem que a plataforma é bem completa, tá? Mas independente de tudo isso aí, eu não sei se é a plataforma ou se é a corretora que dá esses calls, tá? São calls gratuitos aí para todo mundo, que já fica direto na plataforma. Isso eu acho fantástico, pessoal. Eu acho fantástico. Porque tem muita gente que não tem noção onde colocar suas ordens de saída e as suas ordens de entrada. Mas eu quero passar aqui para vocês o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu e-mail, que eu deixei até aberto aqui já, pessoal. Aqui, meu e-mail está aberto aqui. Eu quero mostrar para vocês esses e-mails que eu recebo diariamente de calls da corretora, tá? Por exemplo, hoje, 19h13 eu recebi, 14h40 eu recebi, 9h11 da manhã eu recebi, 8h43, enfim. Vários e-mails aqui diariamente dessa corretora explicando. E aqui no e-mail, deixa eu maximizar aqui para ficar mais fácil para ver. Eles dão o par de moedas, tá? GBP, JPY, beleza? E aqui, tudo em português, bonitinho. Explica aqui, ó, previsão. Previsão de pelo menos 20 pips. O nível é padrão, tal, 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 tal. Enfim, dá tudo explicadinho. Você tem que sentar, analisar, ver se você quer entrar ou não. E lembrando que no fora, se você consegue entrar bem devagarzinho, bem leve, com micro lotes, tá, pessoal? Ó, probabilidade, ó, probabilidade, 66,9% de acontecer, tá? Enfim, ó, na data, o preço certinho aqui, um desenho, tá? O desenho de price action que foi feito, o rompimento e o alvo, 163,070, tá? E aí, dependendo onde você está vendo o gráfico, se compensa entrar ou não, você analisa a situação, tá? Ó, aqui, ó, 60 minutos, é cunha descendente, resistência, 60 minutos também. Enfim, e aí tem os outros, vamos lá. Ó, esse aqui, ó, GBPAUD, tá? Ó, tem aqui esse canal de baixo aqui, ó, no rompimento, pode dar um guenzinho aqui e tal, tal. Tem tudo explicadinho e bonitinho, ó, nos 15 minutos, 30 minutos, 30 minutos também. Previsão de pelo menos 20 pips, tá? E aí, vai que vai. Ó, pegar outro e-mail pra vocês aqui, ó. Ó, a corretora, tá? Isso é Marx. Antes de eu entrar nessa corretora, pessoal, só pra deixar vocês mais cientes, eu fiz uma pesquisa muito ampla de corretoras pra ver se realmente valia a pena eu acessar essa corretora, porque realmente é um pouco complicado, tá, pessoal? Você pegar qualquer corretora, tem muitas aí que não são nem reguladas, tá? Regulamentadas, então é um pouquinho complicado. Fiquem atentos a isso aí, tá? Então, essa corretora, eu, não é que eu garanto, mas eu pesquisei e sei que ela realmente é boa. Pelo menos, por enquanto, ela tá sendo boa, né? E aí, tem uma galera que fala aí que ela realmente é boa. Vocês podem pesquisar aí pra ver se é boa ou não. Mas é a minha dica aí, vocês fazem o que vocês quiserem. Só tô dando dica aí pra ver se consigo ajudar uma galera que tem pouco capital e não sabe onde entrar e não colocar suas saídas, tá? Bom, vamos lá. Euro e N, eu acho que é N aqui, né? J, P, Y, deve ser. Eu ainda sou meio leigo ainda com os nomes dos pares de moeda, tá, pessoal? O que a gente mais usa mesmo, o pessoal mais usa é o do dólar. H, K, 50, pessoal, algumas pessoas usam. Eu usei algumas vezes, mas tinha um spread muito alto e eu acabei não utilizando mais, tá? Mas, enfim, vamos lá. E aqui dá tudo certinho, pessoal. O triângulo bonitinho aqui. No rompimento, a probabilidade, ó, dá o preço que tá e a probabilidade de chegar ao preço. No gráfico aqui de 60 minutos, ó, sustentação 60 minutos. E aí vai passando, você lê todas as informações, a probabilidade, a previsão de pips, 40 em pips. E aí vai, né? Vamos pegar outro, ó. Ó, Euro, JPI, no som, novamente aqui. Ó, Euro, NZD, acho que é dólar da Nova Zelândia lá, que seja isso, tá? Enfim, se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Tem aqui, ó, Cunha Descendente, sustentação. Tem aqui Os Alvos, certinho, bonitinho, bonitinho, bonitinho. E tem um detalhe também, pessoal. Se vocês não quiserem dessa forma, vou mostrar pra vocês uma forma que vai ficar bonito também. No próprio gráfico, isso que eu acho muito interessante, tá? Muito interessante. No próprio gráfico, tem essa linha verde, como vocês podem ver aqui, pontilhada, tá? Tem essa linha verde, pontilhada. Se vocês repararem bem aqui do lado, tá escrito, deixa eu tirar aqui da frente, tá escrito Alvo, tá? Este é o objetivo já definido de Alvo pela corretora, tá? Então, se, por exemplo, eu fizer uma entrada aqui, onde está esse preço nesse exato momento, com o stop nessa mínima, deixa eu pegar aqui um, deixa eu pegar aqui uma linha aqui pra, ó, nesse suporte, tá? Coloca o suporte abaixo, o stop abaixo desse suporte aqui, a sua entrada aqui, e olha o objetivo de gain a distância que tá, pessoal. Quer ver? Vamos ver quantos pips dá. Tá dando aqui, ó, 68 pips pra quanto aqui? Pro stop, ó, stop tá aqui, tá? Pra 19 pips, ou seja, um alvo de 3 pra 1, pessoal. Isso, a corretora está dando esse call gratuitamente pra todo mundo que tem, tanto a plataforma quanto a corretora, tá? Você pode usar o MetaTrader, qualquer outro, mas eu gosto dessa plataforma aqui, que ela é bem intuitiva, tá? Me lembra um pouco o ProfitChart. Na realidade, em alguns casos, o ProfitChart é melhor, na questão de colocar setinha, colocar esse, esse, essa, esse triângulo aqui, que eu nunca sei o nome desse negócio aqui, enfim, a mãozinha pra mexer o mouse, o ProfitChart é melhor, no meu ponto de vista, tá? Só que tem algumas coisas que essa plataforma é melhor também. Cada uma tem o seu ponto positivo, tá? Mas pra fora, que você tem que ser o MetaTrader ou essa plataforma aqui, tá? Essa realmente é muito boa, no meu ponto de vista, vocês podem testar. É gratuito, tem simulador que vocês podem acessar lá e utilizar ela no simulador também, de forma gratuita, tá? É só abrir a conta lá, se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Eu só tô obrigando ninguém a nada aqui não, só tô dando dica que vai ajudar vocês, tá? Enfim, o alvo tá aqui. Quando você coloca o preço, o mouse, em cima da linha, vai aparecer essa, é, essa caixa de diálogo aqui, mostrando, ó, o alvo, onde está o alvo lá, tá? 1,06, 120, que é aqui. É, daqui também, ó, definir stop loss, hein? 1,05, 15. Ele dá um lugar pra você colocar o stop. Vamos ver onde que ele tá mandando aqui. 1,05, ó, o stop que tá pedindo aqui seria aqui, ó, 1,05, é 150, tá? Então, seria o stop loss aqui, opa, deixa eu colocar de novo, aqui nessa linha azul, 1,05, 150, e o alvo, 1,06, 120. Vai dar um pouquinho aí, vamos ver quanto que dá, através do call deles. 78 pips pra 1,05, mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos 37, seria mais ou menos 2 pra 1, tá? Isso pelo alvo deles, mas aí vocês podem utilizar o suporte e resistência ou pode utilizar aí o alvo de stop loss deles também. Alvo de loss e alvo de gain, tá? Isso, pessoal, pra todos os ativos, tá? Vamos pegar um outro aqui, ó, vamos pegar Bitcoin. Bitcoin, vamos ver se tem algum alvo aqui. Ó, não tem... Vamos não... A gente só diminuiu o gráfico aqui, a gente vai ver... Deixa eu colocar aqui no gráfico de... De candlesticks, de candlesticks. Ó, não tem nada, não tem nada, não tem nenhuma... Nenhum call pra Bitcoin. Vamos pegar a shaw sd pra ver se tem aqui. Ó, shaw sd tem aqui, tá vendo? É só vocês clicarem no gráfico e ver se tem algum... Algum call ou não. E tá aqui, ó. Uau! 1222, tá? Deixa eu ver, peraí, 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 que eu me confundo aqui também, tá, pessoal? Isso aqui tudo é muito novo pra mim. Já faz um tempo que eu tô operando, mas ainda é muito novo pra mim. Ah lá, 1222 seria um alvo de 1202 pro preço atual, tá? E o stop, vamos ver o stop aqui. Vamos ver o stop, vamos ver o stop. O stop tá pedindo pra colocar aqui em 1819, naquela linha azul lá em cima, bonita. A hora que você clica aqui, ela aparece já. Ou seja, tá tendo um alvo aí, ó, de praticamente, aí... 1.800... 3 pra 1, pessoal. Mais que 3 pra 1 aí, nesse caso, tá? Então, aí você vê a possibilidade de entrar ou não. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Tem muita gente que tá utilizando, que procura aí sala de sinais, que procura aí alguém pra dar informação privilegiada, vamos dizer assim. Aqui tá de graça. É fórex, pessoal. Isso aqui é o mundo inteiro, você consegue trabalhar durante o dia, durante a noite, que você consegue fazer as operações, e é só procurar onde tá dando os calls. Passou o ativo. Tem a linhazinha verde lá? Ó, aqui tem também, ó. Tá vendo? Tem a linhazinha verde? Fih, compra, coloca o stop, eu não tô pedindo e o ganho tá pedindo. Acabou, se vocês quiserem, tá? Vou pegar esse outro aqui, ó. Tem a linhazinha verde? Tem? Vou colocar no gráfico aqui de candlestick. Opa! Tem a linhazinha verde? Tem? Ó, em candlestick tá aqui, ó. O alvo tá aqui, tá? Colocou aqui com o stop ali? Maravilha, tá? Isso aí vai de cada um de vocês. A dica tá dada. Eu acredito que essa dica vale... Vale muito. Vale muito. Vale aí um... Clicar em gostei aí, um joinha, deixar um comentário, ver o que vocês acharam, hein? Conta pra mim o que vocês acharam. Tenho certeza que vai ajudar muita gente essa dica, tá, pessoal? Vai ajudar muita gente. Vou deixar esse vídeo aqui pra vocês com a sensação de estar passando algo realmente bom pra todos vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Dê seu like, seu comentário. Tamo junto. Tamo junto. Estamos juntos. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Valeu. Fui! Fui!